Fala meus camaradas e minhas camaradas, tudo bem com vocês? Comigo tá bom demais, graças a Deus! Começando mais um videozão aqui, paia pra vocês, paia mas é de coração. A gente agora tá indo rumo a Araponga, né? Cidade Araponga. É o seguinte, primeiramente a gente vai mostrar lá a cachoeira, né? A gente foi pegar o rango lá, pegou a boia lá, um bandeco, tava gostoso pra caramba. E depois eu vou mostrar um pouquinho a cidade, a pedido de uma pessoa aí que comentou no meu canal, não sei se ela é inscrita ou não. Ela queria ver a cidade um pouquinho, então eu tentei gravar pra ela aí um pouquinho. A cidade é bem pequenininha, né? Tipicazinha aqui da nossa região. Mas espero que dá pra ela matar a saudade, que eu acredito que ela deve ter mudado de Araponga, né? Como muitas pessoas vão buscar futuro em outras cidades, outros estados, né? Então é isso aí, você que chegou agora aí, já se inscreve se não for inscrito. Já deixa seu like aí pra fortalecer e um comentário, né? Se não for pedir muito, meus amigos, deixa o comentário e mete o dedo no botão. Bora, bora lá. Ah, meus amigos, esqueci de avisar. A gente não vai passar pelo asfalto, porque a gente teria que ir lá pra Viçosa, então passando de Ervalha pra Araponga é muito mais perto. Tem três caminhos. Tem passando por São Miguel, Canaã ou diretamente lá na frente, que sai lá em Araponga praticamente. Então a gente escolheu esse, que já adianta a gente demais, né? Bora, meu sim! Ai, meus amigos, como eu falei pra vocês, aqui a gente já saiu na MGC 482, né? Que é a rodovia que liga Araponga à Viçosa. Então assim, antes de Araponga você vai ter Canaã, São Miguel, Cachoeirinha e São José do Triunfo. São dois distritos de Viçosa. É super fácil passando por lá também, e é só asfalto. Mas pra quem tá em Ervalha, Cajuri, é melhor passar por dentro de Ervalha. Passar nessa estrada de chão, que tava boa, por sinal, tá? Muito boa. Foi rapidaço, cara. Bom demais. Então assim, é mais fácil que comer pudim, meus amigos. Facinho, facinho. Olha aí, galera, olha que vida, ó. Olha o maravilha. Um morrinho desse aqui, ó. Sempre vinha a Araponga, galera. Aí você vê, o serviço do cara ficou tão bom, que a moto não consegue subir um morrinho. Esse morrinho aqui, ó, sempre subi ele de boa com a minha moto. Agora eu fui obrigado a descer e empurrar a moto. Eu vou narrar aqui, galera, porque vocês sabem, né? Eu sou boca sujamente, falo palavrão, fico estressado, então eu tenho que xingar. Essa é a minha válvula de escape. Mas o que que pega? Isso aí, a embreagem tinha estragado comigo lá em Lafayette, quando a gente tava indo pra Congonhas. Quem quiser ver aí o vídeo anterior, o vídeo de Congonhas, outros vídeos, pra entender melhor do que que eu tô falando. Quem que acompanha aí já sabe do que se trata. Então a gente tava indo aqui, ó. Você vê a moto não conseguiu subir esse morrinho. Parece um morrão e tal, mas não é um morro muito a pique. Então não deu conta de subir comigo a Mone. E infelizmente já teve que descer e eu empurrar. Essa moto morra acima, cara. É complicado, mas faz parte. Ó, não sei se vai dar pra vocês verem, não. Graças a Deus, tão fazendo uma pontezinha maneira aí. Mas você acredita que essa pontezinha aí tá custando mais de 400 mil? E ela já tá com alguns meses de atraso. Mas tá finalizada já, só falta acertar as pontinhas dela aí e morreu Bahia. Então, tem esse acessozinho aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Eu tava dando preferência pro amigo ali, mas ele parou e esperou eu. Valeu aí, meu parceiro, meu camarada. Aí, ó. Aí essa ponte paralela aí que a gente tem aí, ó. Parece que pegou fogo, cara. Não sei o que aconteceu aqui. A Mone ficou com medo aqui. Ela até fechou o olho pra passar nessa parada aí. E aí, vocês passaria nesse trem aí de boa ou... Vocês peidaria na farofa e não passava? E eu passei. Nós passamos, graças a Deus. E aqui, ó. Não vou filmar com mais detalhes não, cara. Porque tem vídeo meu antigo aí, ó. De uns dois anos atrás, um ano atrás. No qual que eu mostro o trajeto perfeitinho aqui, ó. Pra ir na Cachoeira do Boné, beleza? Então daqui nós já vamos cair lá pra dentro da Cachoeira. Vamos que vamos! Tchau. 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 Já vai descer lá pra lá, porque pra baixo aqui tava um solzão quente. Ali em cima não tem sombra nenhuma. E nós vamos descer lá. E eu não vou ficar filmando muito não, porque a gente vai mostrar um pouquinho mais a Araponga. Tem uma pessoa aí que comentou no vídeo que gostaria de ver um pouco mais de Araponga. Então eu vou aproveitar pra gravar mais Araponga. Porque aqui nós vem direto, né, mano? Direto não, né? De vez em quando nós vem. E vou descer. Vou tomar cuidado aqui. Eu vou parar aqui pra mim não correr risco de cair aqui, galera, ó. Tá vendo lá? Pra mim não correr risco de cair. E quebrar o celular igual da outra vez. Aquele outro Motorola que eu tinha, eu tomei um capote aqui. Nós vamos comer nosso frangaço ali embaixo. Ficar uma média aqui e depois vazar. E naquele lugar que a gente tava lá, ó. Lá é um perigo, galera. Aí tinha um casalzinho lá, uns dois carinhas lá. Casalzinho fazendo gracinha na beiradinha. Se cai ali, meu amigo, vira pamonha lá embaixo. Mas vamos que vamos. Vamos descer pra ir abaixo, né, Mone? Olha o barulhinho. Olha a música. Curtiu, curtiu? Aí, galera, o paredão tá vendo? Nós tava lá em cima. Os caras tavam brincando lá, ó. Se cai aqui, meu amigo, vira paçoca. Tinha uma galerinha aqui, ó. Eles já vazaram, né, Mone? Aí sobrou uns três pessoal ali tomando uma coca. Trocando as ideias. E aí nós estamos aqui, ó. Vocês desculpem a voz aí, porque eu tava meio perrengue esses dias, cara. Não sei se é uma friagem que eu peguei. Chove, frio, calor. Chuva, né, Mone? Nós pegamos chuva. Nós tá aqui, ó. Vou mostrar só mais um bocadinho. E aí, né, porque tem um pecado eu vim aqui e não mostrar pra vocês, Araponga, né? Essa parte aqui de Araponga. Então, pessoal, em relação à moto, né? Graças a... É uma borboleta bonitinha aí. Graças a Deus. Deu pra nós chegar aqui em cima aqui. Mas aqui é puro morro. Se você tiver um carro milzinho. Então, ó, tinha 125, Pelé já sofre, tá? Araponga tem muito morro. Mas nós conseguimos chegar aqui. É aquela coisa que eu falo com vocês aí. O cara é chorão. Ah, mas tem que chorar mesmo, cara. Eu gastei 500 cacetadas na moto. Mais táxi, mais não sei o quê. E a moto tá uma porcaria. Tá pior do que tava, né, Mone? A maçaneta tá balançando. Ai, tá horrível. Nem parece a minha moto dos tempos antigos aí, ó. Nem parece a moto que eu fui pra Argentina. Que eu fui pra São Paulo. Que a gente foi pra Diamantina. Enfim, nem parece a mesma moto, cara. São Tomé. São Tomé. São Sofrimento. Então, a gente... Eu não tô podendo sair. A gente resolve vir aqui pertinho. Que a Araponga é pertinho pra nós. Aí, ó. Curti essa natureza. Aí não consegue por conta da moto. Aí é brincadeira. Aí você manda mensagem pro mecânico. Ele tira o corpo fora. Ele sabe que eu não vou lá em Lafayette. Pra reclamar e nem nada. Aí, ó. Mone já tá preparando o rango ali, ó. A saladinha. Eu vou filmar pra você, ó. Ah, mas a moto nós traz aí. Trouxe um frango. É, isso é um pintinho aí. Que isso? É um pintinho. Pintinho isso aí, caralho, ué. Mas tá bom. Tá bom. Já vai matar a fome. Nós trouxe pão. Trouxe farofa. Goiaba e... Laranja. Laranja. Faca. Trouxe, né? Que o estilete ficou lá em cima, tá vendo? Trouxe farofa e trouxe arroz. Ah, é? Trouxe arroz. Que lindo que eu trouxe. Cai, ó. Sim. Arrozão. Arrozão. Como se diz? Nós passa raiva. Nós passa raiva, mas é feliz. Mesmo assim. Aqui tem água. Qualquer hora aí. Os pessoal devem ter cagado e mijado lá em cima. Nós só moio a boca. E se pegar a lombriga também, depois nós tomamos um remedinho. Mas água não vai faltar aqui pra nós, né, mãe? Olha só. O biscoitinho que eu fiz de manhã. O biscoitinho tá lá no canal da Moni lá. Como é que faz esse biscoitinho aqui. Porvir. De porvio. Porvigo. Olha, entornou todo mundo. É, entornou. Mas daqui a pouco aí vai pro bucho. Olha, tá bonita. Só faltou com a garrafinha de café. Olha, bocão. E é isso, galera. Vamos esses dias. Devagar e sempre. Passando raiva ou não. Nós estamos aqui. Pela misericórdia de Deus. Olha aí, ó. Que dia maravilhoso. Cadê o tempero? Mostra o tempero aí. Eles vão achar que é maconha isso aí, ó. Mastonha. Falar mastonha. Olha lá. Tô com os caína e masconha. Tá vendo, gente? Ó, denuncie. Isso é crime. Mentira, gente. Isso aqui é sal e orégano. Senão os homens vêm aqui bordar nós aqui. Aí, mais uma vez. Daqui a pouco eu vou lá na frente mostrar pra vocês, tá? Deixa eu comer que eu tô com a fome do cão. A gente ia comer ali em cima. A gente tava ali, ó. Aí a gente resolveu descer aqui. Olha pra você ver aí, ó. Aqui a água tá meio amarelada. Mas não é fundo, não. Dá pra ver as pedras. Só que é o seguinte. Tá vendo aí, galera? Deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. Esse negócio é muito... É lodo. Só tomar cuidado. Olha que vista. Ai, ai. Deus é tão bom. Deu maravilhoso. A gente passa raiva, mas a gente tem que agradecer muito a Deus por estar aqui. Tá com saúde. Como se diz? Tá meio rateando um bocadinho, mas nós estamos firmes aqui. Aí, isso aí é igual valeu. Desculpa a voz aí, porque eu tô... Tô lombrado, galera. Eu tô precisando tomar um espectorante. Eu não gosto de tomar remédio, mas eu vou ser obrigado. Olha, vamos descendo aqui pra vocês verem mais, ó. Araponga. Vamos ajudar aí, galera. Vamos ajudar a divulgar a Araponga, porque... Tem a Serra do Brigadeiro, lá do outro lado, lá. Né? Faz parte junto com o Fervedouro. Tem área de camping. Bom demais. Você é bem recebido aqui. Você fica tranquilo. Quem conhece o interior de Minas sabe como é que é, cara. Aqui você se sente em casa. Então, vamos ajudar aí, ó. A divulgar essa região nossa aqui, ó. Favorecer aqui os agricultores. Um dos melhores cafés do Brasil. É aqui de Araponga. É vale, região. Vamos dar uma moral pra galera aí, ó. Divulgar o turismo aqui, ó. Porque esse parque nosso é gratuito lá no... Do Serra do Brigadeiro. Vocês podem ir. Eu acho que é ainda. Nem sei. Fui muito tempo que eu não vou, mas é... Ele sempre foi gratuito. Não sei se começou a cobrar agora. Porque aí vocês vêm em muito parque aí. É cobrado, né? E aqui é 0800. Aqui não é o parque. Aqui é a Cachoeira do Boné. Sodico fica nessa direção aqui, ó. Tem uma ruazinha ali em cima. Que você pega lá e vai lá pro Sodico. Bom demais. Normalmente as pessoas não vêm muito aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. As pessoas vão ali. Tomar um banhezinho. Igual o chuveirão. Debaixo ali da Cachoeira. Que é muito bom. Eu mesmo tenho uma grutazinha que eu entro ali. A água fica batendo nas costas da gente. Aí eu vou lá de boaça. E... E aqui, no caso, lá em cima. Lá em cima tem umas poças. Lá em cima boa demais. É, eu gosto demais daqui, cara. Deixa eu ver o que que tem aqui. Eu tô vendo um negócio diferente ali. Ah, tá. Já vi o que que é. Eita, nóis, hein? Aí, ó, galera. Vocês conseguem ver daí? Deixa eu puxar. Olha aí. Fala pra mim. O que que é isso aí nos comentários? O que que é isso aí, galera? Quem sabe? Ô, Biel. E aí, ó. Ei. Ô, doido. Meti o pé aqui. Tchau, obrigado. Como diria vovô. Chuta que é macumba, fi. O trem já tá feio pro meu lado. Tudo dando errado. Passei de ré. Passei longe daqui a trem. Agora eu vou fazer a boquinha. Tem jeitão. Eu vou comer. Ai, ai. Ô, Mone. Tinha um trabalhão ali, ó. Um trabalhão, umas velas ali. Olha quem é. É. É mesmo? A Mone fazendo os preparativos aí. Vou virar pra vocês verem. Pera aí. Vou mostrar do antes. Aí, doção. Link. Tudo vai estar na descrição. Se vocês falarem o que quer, nós vende até pepino, frango assado. Mas vende tudo. Só não vende o que é errado. Aí, ó. Pepinão. É. Pelo menos eu posso ir em qualquer lugar que eu sou bem recebido. Não tenho que ficar com medo de ninguém. Tô devendo, mas tô tentando pagar. Isso que importa. Eu devo, mas não devo. É. E tô tentando, ó. É a farofinha. Ó, limpinha. Fala a veia ali, ó. Agora tá feio. É. Se tiver ruim também, nós tomamos remédio verme e já é. E é isso aí, galera. Que delícia, olha. Você tá doida? Não, não é franguinho. Eu vou entrar rasgando esse pintinho. Esse urubuzinho aí. Esse franguinho. Doce de leite. É com coco? Esse aqui é com coco. Eu amo coco. É o melhor, tá, galera? Doce de leite com coco é o melhor. É o mais gostoso. Não sei a opinião de vocês. Ainda tem o laranjinha de sobremesa. Esse eu trouxe o pé de moleque, mas tem outros sabores. O de banana eu deixei ele em casa lá, porque acho que alguém comprou e tá pagando o boleto. Então eu tenho que esperar confirmar. O cara comprou 50 doces, é, 40 doces. Aí eu tenho que esperar. Senão eu ia comer tudo. Aí o tomatão. Esse aqui tá balangando. Depois você come esse, só que fez que tá bom. É, deixa eu ver aqui. Pode comer. Deixa eu ver aqui. Bichado. Vai. Trem bichado. Deixa pra mim, né? Vamos ver aqui, ó. Tá balançando igual ovo. Hum, tá gostoso. Não, mas tá gostoso. Tá bom demais. Hum, hum. Porcão, porcão. Tem educação. Já, já, né? A nossa amiga aí, que eu não lembro o nome. Já, já eu tô indo lá pro centro de Araponga. A cidade é pequena, cara. Se eu tivesse um drone, se eu tivesse um drone pra filmar a cidade, ia ser maneiro. Porque a cidade é bem pequena. Mas eu vou dar uma mortinha com a moto, parar lá e filmar com o meu celular lá, igreja. Falar mais um pouquinho da cidade, beleza? Mas daqui a pouco, aguenta a mão aí. É nóis. Bom demais, né? Aqui, nós estamos abaixo, né, Gui? Parece que eu tô pegando freio aqui, ó. Ai, ai. Agora, deixa eu engrenar a marcha aqui, né? Pô, um segundo. É bom. Aí, olha, Araponga. Olha lá, ó. Araponga, a urbana, né? Aí tem muitas zonas rurais, né, amor? Agora, vamos parar e filmar aqui. Eu tô vendo ali o tupetinho da igreja, olha lá, ó. Filmar ali. E não vou cair na braqueada, porque já é quatro horas, cansado. Meu corpo tá começando a ficar pesado. Eu não tô bom, não. E aí, é isso. Vamos lá pro centro. Tomou água também, mas acabou que é seca. Fiz, credo. Só Jesus na causa. Nesse momento aqui, a gente tava retornando lá da cachoeira. A gente já tava com o bucho cheio, né? Tinha pegado aquele bandeco caprichado. E agora a gente tá indo aqui sentindo a igreja, né? Subindo essa... Nesse morrinho aí, ó. À esquerda. E já saí ali na igreja matriz. E ali eu vou filmar um pouco da cidade pra vocês. E filmar também aqui a igreja por dentro, tá bom? Fica aí no vídeo aí. E deixa seu comentário pra nós aí. O que você tá achando? Sugestão? Enfim, fica à vontade, meus filhos. Se acanhe, não. E ó, vou mandar o papo pra vocês aqui, ó. Do lado direito. Nossa, que a gente achou uma fonte d'água. Pega a visão, hein? Beba água. Pedra no rins dói, irmão. Então, vamos tomar bastante água. Vamos se hidratar aqui. O calor tá intenso, hein? Água é vida. Então, vamos preservar a água. Vamos tomar bastante água. E a gente é feito de água. O mundo é água. Água é vida. Demorou? Então é nóis, que é nóis. Chama a água no peito aí. Então, pessoal. A nossa cidade de Araponga fica aproximadamente 262 quilômetros da capital. A cidade deve ter um pouco mais de 8 mil habitantes, né? Como eu falei pra vocês, é uma cidade bem pequena. A sua área urbana também não é grande, né? É bem pequena. Esse aí é o centro, né? Vocês podem ver que tem Cicobi, Bradesco, enfim. É uma cidadezinha pequena, porém completa. Aqui a, vamos dizer assim, a agricultura, que é o carro forte aqui da cidade, né? É o, como você diz, é o que faz a galera ganhar o faimri, o capilé. É a economia movimentada na área agrícola e também turística. A gente tá tentando trazer o povo aí pra conhecer a Serra do Brigadeiro, conhecer as cachoeiras que tem aqui na cidade. É uma maravilha. A cidade de Araponga, pessoal, tem 60 anos. Ela é de 31 de dezembro de 1962. Essa igrejona bruta, maravilhosa que vocês estão vendo aí, pessoal, é a paróquia São Miguel Arcanjo. A gente deu sorte e encontrou ela aberta. Olha pra vocês verem aí por dentro como que é. Bem arejada, bem ampla. Tem algumas imagens, alguns quadros. A gente conseguiu pegar a igreja aberta. Depois que eu comecei a rodar com a Moni, rapaz... Eita, nós. Tenha abençoado, porque todas as igrejas onde eu vou tá aberta. Moni tá podendo mesmo. A ela aí fingindo que tá rezando, mas não tá rezando coisa nenhuma. Mas Deus tá vendo. Ó, quero ver se vocês sabiam dessa, hein. A gente tem o estado do Paraná. Aú, meu Paranazão. É uma cidade chamada Arapongas, no plural. Aqui é Araponga. Então vamos considerar Xará. Forte abraço pro pessoal de Arapongas também. Mas eu duvido que vocês sabiam disso aqui que eu vou dizer. Mas se você sabe, você comente. Eu já sabia. Se não, você mete o like. Eu acredito que seja também lá na cidade de Arapongas. Mas o nome derivado de uma ave. Que eu vou colocar pra vocês aí. É uma ave que derivou o nome da cidade, pessoal. E aqui, ó. Eu tô vendo aqui, ó. Pessoal. Essa obra que tá revitalizando a praça, né. Aí tá o nome correto da praça, que eu não soube falar. Eles tão revitalizando aqui. E eu achei interessante esse banheiro público, cara. Então se você tiver apertado e quiser soltar um barro sossegado, pode ir sem medo. E aí, meus amigos, ó. Tamo aqui perto da... De frente da prefeitura da cidade. Prefeitura de Araponga. E aqui, ó. Tá vendo? Eles tão arrumando a igrejona lá. Ó o prédio, tá bonitinho aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Sou fiscal de obra, galera. E parece que eles tão fazendo... Colocando manilha. Pra... Tá vendo? Pra... Como fala aquela água de chuva. Tá vendo? Vai ficar bom. E vai revitalizar a praça toda. O nome tá sentada lá, ó. Cês tão vendo essa bagunça aqui. Mas eu acredito que em breve não vão ter... Tudo novo de novo. Olha aí que maravilha. O pau tá quebrando. Aí, pessoal. Essa praça aqui que eu tava é a... Manoel Ronildo. Ronualdo, sei lá. De Lima. Pera aí que eu tô ruim pra ler. Aí, ó. A igrejona, a praça. Com o Bradescozinho aqui, ó. E ali embaixo aqui, ó. Esse busque gasolina. E tem um hotel. É o único que fica aberto domingo, parece. Tem mais lá pra baixo, lá. Mas eu não vou descer, não. Tem uma casa bonita na esquina, lá. Bom, meu sim. Aqui nós tava se preparando pra picar o pé, né? Descair na braquiária porque já tava ficando tarde. É como eu falei, né? A cidade é bem pequenininha e tal. Mas se eu tivesse com um dronezinho, daria pra fazer umas imagens bacaninhas e mostrar um pouco mais da cidade. Mas eu fiz isso aqui atendendo a nossa amiga aí que fez o pedido, né? Espero que ela tenha gostado. Se ela não gostou aí, ela deixa nos comentários aí que a gente tenta caprichar da próxima vez. E depois que eu desci aqui, que eu vi aí que é proibido fazer isso que eu vou fazer. Então, nós já deu o que é miguezão aqui. Mas já tá errado. Então, vamos olhar com cuidado. Tá lá pra cá, virou e vazou. Então, eu vou ali pegar a mania ali, ó. Minha passageira de Ubermoto pra nós chinelar, galera. Ubermoto chegou. Ubermoto chegou. Ubermoto chegou. Ubermoto chegou. Ubermoto. Ó, galera. Fonte de vida. Beba água. Evite pedra no rins. Né, mona, amor? Essa rodovia aqui, ó. MGC 482. Ela lembra a rodovia Viçosa Lafayette Só que ela é BR-482 Essa aqui é a MGC Aqui ó Tem esse lugarzinho aqui Capela Ressurreição Tem um Cristo Redentor ali A rodovia em homenagem a essa senhora A rodovia Horaida Mendes de Castro Tá vendo? Deixa eu ver aí galera Chega aqui pra vocês lerem Olha Tá vendo? E aqui tem uma visão Cabulosa lá de baixo Nós vamos filmar aqui O sol Nós vamos tá A favor do sol aqui ó Não vai dar pra vocês verem muito não Porque nós tá O sol tá bem na cara ali ó Lá tem uma torre A Canaã já tá aqui embaixo Nós vai entrar pra Canaã e Hervalha E partir Então Fafé Fifó Fumos né Pepe? Né mon amor? Tchau Obrigado galera Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho